FELIX Félix disse que ainda não conseguiu abrir. Temos que nos juntar e abrir com o feitiço. Terra, água, ar, fogo. Esse livro tem algo especial. É tão difícil a gente fazer certo de primeira? Alguma coisa aconteceu quando a gente abriu o livro. Você tá praticando magia sozinho? O que sobre nós? Eu trabalho em equipe. Me desculpa, eu... eu achei que... Você acha que temos os poderes agora? Você é o fogo. É como se eu fosse um Cro-ondas humano. É impressão minha, ou agora as garotas têm os poderes dos elementos. Galera, temos um problema! Proteja-se! Ela é mais forte do que qualquer ajuda que podemos ter. Ela quer a gente. Isso vai ser divertido. Você acabou de dizer algo horrível sobre o fim do mundo? Não é que são todos zorões quando estão prontos pra ação? Sem diversão, Teiga. Ah, por favor. Eu acabei de começar. Você me abandonou nesse mundo. Agora me veja destruir ele. São Joaquim Ofsted depois. Não tem aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Ei, não tem lá. Nem tem aqui. Eu quero que eles estão aparecendo aqui. É bom.